Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos Deluca. Alô, queridos amigos. Estamos juntos, com a graça de Deus, em uma nova Conversa Amiga. Nesta semana, trazendo uma lição preciosa do Espírito Batuíra. que escreveu, através do médium Chico Xavier, uma mensagem de alento, de advertência, de força, de esclarecimento para a nossa caminhada. Batuíra diz assim que as alegrias do serviço espiritual funcionam como sendo o melhor dissolvente de nossas mágoas e desencantos. Então, muitas vezes, quando nós estamos atravessando esse período de crises, de desespero, de inquietações, nós tendemos a afrouxar e abandonar o serviço espiritual, nosso serviço no bem do próximo. E, exatamente, esse serviço que, segundo Batuíra, é um dissolvente das nossas mágoas, desencantos e inquietações. Prossegue o benfeitor dizendo que, quando elegemos o pessimismo para companheiro, somos tentados a fixar unicamente sombras e mais sombras. E, sinceramente, possuímos razões suficientes para considerar a luz e o bem, tão somente o bem e a luz. Então, olha que advertência interessante, quando nós elegemos o pessimismo por companheiro, isso acarreta problemas para nós, isto nos afunda, isso agrava a nossa situação. Então, vamos eleger a fé, vamos eleger a esperança, vamos eleger o otimismo por companheiro. Atendamos a vida e melhoremos a vida com o entusiasmo da nossa fé. Aliás, essa era uma característica muito marcante de Batuíra, quando encarnado, era um homem dinâmico, um homem por onde passava, contagiava com uma fé ardente. e ele diz, o Senhor nos conhece as dificuldades e dá-lhes a solução em momento oportuno. Olha a confiança dele, dizendo que Jesus conhece as nossas dificuldades e dará no momento oportuno as soluções devidas. Claro, desde que a gente não se entregue a esse pessimismo, à inércia, ao desespero, ao abatimento, ao medo, à apatia. Não permitamos, diz Batuíra, que a sombra se nos insinue no espírito, anulando-nos as faculdades de realização, sejam quais forem as circunstâncias. não vamos deixar que a sombra tome conta de nós. Na escuridão, vamos fazer luz, como diz André Luiz. E aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Trabalhemos esquecendo-nos. Esquecer um pouco das nossas mágoas. Vamos esquecer um pouco desse temor, dessas preocupações excessivas, das nossas frustrações, daquilo que muitas vezes nos apavora. Esquece um pouco disso e vamos trabalhar. Trabalhar com Jesus, trabalhar com amor, trabalhar na caridade. No mundo, diz Batuíra, a criatura mais difícil de carregar somos nós para nós mesmos. Quer dizer, é carregar esse insatisfeito, este magoado, às vezes essa postura excessiva de querer extrema atenção, de receio de enfrentar provas, de querer sempre o mundo perfeito, de querer que as coisas sempre estejam na mais perfeita ordem. Suportamos o assédio de tempestades, injúrias, desafios e problemas da vida externa com entendimento e capacidade de superação evidente. Mas em se tratando de nós em nós, não é fácil vencer a carga de obstáculos mentais que se nos vão acumulando no pensamento, somando o temor, desilusão, inibição e angústia. Quer dizer, quando a gente fica fixado muito em nós mesmos, em nossos próprios problemas, a gente cria esse obstáculo mental que gera temor, desilusão, angústia, aflição, inibição. Vamos frear os impulsos à descida para o desalento. Vamos frear a nossa descida, quer dizer, controle mental, autodomínio, autogerenciamento. Esses impulsos vão aparecer, inevitavelmente. Mas o conselho aqui da espiritualidade é freie isto. Não deixa, não desça, porque se a gente descer, nós vamos ter que experimentar lá o inferno para onde a gente desceu, inferno mental, com cenas catastróficas, com temores excessivos, com angústias, desilusões, mágoas, ressentimentos. Então, não vamos descer, mas vamos subir, diz ele. Vamos subir em espírito no rumo do otimismo e da esperança. Olha, remédios para os nossos tempos, para todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos desafiadores de hoje. Vamos levar o nosso espírito, vamos encher o nosso espírito. Assim como a gente se enche, às vezes, de medo, de pessimismo, de negativismo, a gente pode fazer o contrário. Vamos nos encher de otimismo. Otimismo, sim. Por quê? Porque Deus está no comando. Toda dificuldade é passageira. A dor, ela é temporária. Só o bem é eterno, porque só o bem vem de Deus. E como só Deus cria o que é eterno, Deus não cria o mal. O mal é uma criação temporária do homem. Portanto, inevitavelmente, ele passará. A questão, então, é ficar firme durante o momento da tempestade. Abre o guarda-chuva da esperança, da fé, do otimismo e vamos em frente. Vai passar. A tempestade vai passar. E diz Batuíra, finalizando, que basta algum esforço da nossa parte. E Jesus, por seus mensageiros, vão nos conferir o acréscimo preciso de recursos com que varrer a noite que, porventura, nos esteja visitando o coração. Que lindo isto! basta algum esforço basta algum esforço da nossa parte para que Jesus, por seus mensageiros, nos confiram o acréscimo. Quer dizer, aquela soma de força, de energia, de bênção, de recursos para que possa varrer para que possa varrer a noite que esteja nos visitando. não basta algum esforço. Então, basta algum esforço. Sem esforço da nossa parte. O esforço da subida, o esforço do otimismo, da fé, do trabalho no bem, da positividade. Sem esse esforço, nós vamos descer e aí toda ajuda espiritual fica muito difícil. É preciso ter alguma contribuição nossa, ainda que não seja um esforço total, absoluto, mas que haja algum esforço da nossa parte nesse sentido para que Jesus nos brinde com os recursos necessários para que a gente possa superar o momento difícil. Então, que essas reflexões de Batuíra, da espiritualidade caiam em nosso caminho como um incentivo, uma força, um impulso para que possamos com fé, com confiança, estarmos na posição do bem, do otimismo, da esperança. Uma boa semana a você. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Lucca. Música 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 Amém.